Mas rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, começando o vídeo hoje de uma forma diferente Que os pessoal pediu pra fazer uns carvlog, não sei o que, pá Tô fazendo mais ou menos um aqui, mano Fica assim, é só dirigindo, pá Mas mano, quando eu vou fazer, eu vou comprar aquele bagulho de suporte de cabeça, tá ligado? Colocar o celular aqui, ó, ficar com as duas mãos no volante, ficar bala Mas primeiramente eu quero saber se vocês vão gostar mesmo, né mano? Deixa nesse vídeo aí, se vocês vão gostar, eu vou deixar uma partezinha, tô levando ela aqui pra dar um talento Pera aí, que ele tem uma coisinha aqui, reserva aqui Que vocês não sabem ainda, pera aí Ó o barulho Tá ouvindo barulho? Ó Ó o da reduzida aqui, ó Primeira Viu? Chave, né? Levar ela ali agora pra fazer uma revisão, troca E vai ficar um vento, hein? Aí eu vou emendar algum vídeo que eu vou fazer pro YouTube Ó os poucos, os poucos Tem que tá um pouquinho mais rápido Viu? É dando os poucão, mano, que tá muito devagar, mano Deixa eu ver se agora vai Vai não, mano Vou mostrar pra vocês com o tempo, troca Tô chegando aqui agora já, mano Aí, só foi um pedacinho mesmo pra vocês ver se vai gostar o pique mais ou menos Aí como que é Que vocês tem que gostar, mano Se vocês não gostarem, não tem como mandar, né? Vou mandar um aqui pra você dar uma marcha Uma E aquela é reduzida Uma Tropa Primeiramente, um boa pra nós Primeiro que eu já vou falar com vocês Espero só tirar esse parafuso aqui Peraí, velho Peraí Meu Deus Primeiramente É uma boa pra nós Rapaziada, como você já viu no título aí Vamos já finalizar meia a meia Pra vocês verem o que eu já fiz Eu já fui na general Dá uma atenção Já coloquei esse banco todo preto Porque hoje Eu vou mostrar pra vocês o que chegou ali Mas antes de tudo, mano Eu quero ver quem vai aceitar o que é Comentei antes O que vocês acham que é aqui Lembrando, esse ferro aqui não é melhor É da Lander dele Vai gravar lá colocando o negócio na moto dele também E a minha meia tá aqui Primeira coisa que vocês já viram o que é Que é o banco E vai vir umas coisinhas novas aí Comentei o que vocês acham que deve ser Vou abrir aqui agora E vou mostrar pra vocês Acompanha Vambora Mano, primeiro eu tenho que gravar por isso também Já esqueci, espera aí Trampa aqui é dobrada, filho Vai, meu louco Vai ou lasca Se não for Por talento Vai por isso Troca, cheguei aqui Ó, bancão preto E vamos ver aqui Vamos abrir agora Vou mostrar pra vocês O que chegou pra nós Isso aqui é O da Lander do parceiro, viu? Espera lá pra vocês Que vai ficar também Vamos lá É isso Ai Opa Deu pra ver um pouco ali, hein? Nossa Meu Deus do céu Olha isso aqui, meu parceiro Olha isso aqui E aí Vai ser chapa? Olha isso Ó Díssima É, agora eu trampa com o YouTube Vamos abrir Vamos abrir Oxi Deu uma bagulha estranha aqui, velho Mas espera aqui Não Eita Poxa, mano É totalmente cromado, velho Não é polido É cromado mesmo Vocês gostou? Deixa o like aí, troca Vale ser nóis Opa Mano, velho Muito, muito Totalmente cromado Olha isso Pô, Loviano Ajuda aqui Tira aqui Olha isso Sebrilha Vamos Vou colocar com cuidado aqui Quando se eu colocar Tá Puxa Vamos abrir Vamos pro próximo Então, né, rapaziada Vou colocar aqui, né Mural Olha isso Imagina, você tá medindo no grau É refletir tudo Foi, tá? Ah, pô Vamos abrir aqui agora Acompanha, rapaziada Tchau, vocês aqui Vou trampar nos dois Já trampou no Insta Então, você já trabalha um pouquinho também Vai gravar mais aqui Esse aqui que eu vou gravar no Insta Ó Olha isso Olha isso Opa, vou colocar com frente, né? Nossa Bom, rapaziada Olha isso Totalmente cromada Imagina no grau assim, ó Nossa Mas vamos pra segunda caixa ali agora, hein? Acompanha Se já gostaram Se não já gostaram Acompanha Agora a tropa Acompanha Que agora vai ser a segunda coisa Meus parceiros Aqui Tá baratudão Ó, cola, cola Bolha preta Ó os kits Brancisão branco Nossa Compreta Zero Para mim Olha aí, ó Marcha no que? Marcha, pô Agora vamos montar, hein? Acompanha Que vai dar bom Vambora Puta Já viu aí Lembrando O Insta do parceiro Vai estar na descrição Quem quiser colar lá Marcha Vou mostrar como vai ficar A landa dele também E ó Tá aqui Não, vou dar tudo nessa moto Que isso Literalmente 100% Acompanha Que vamos montar agora, hein? Vambora Rapaziada Mano Bagulho aqui vai dar uns trampos, hein? Separei aqui Pra tirar Fazer um marketzinho Pro Insta Ó Pra confirmar Até acabou de postar um stories aqui Vamos ver aqui Vamos abrir agora Vou mostrar pra você Ó o Landão Como já tá ficando Opa, mano É Vou mostrar a plateia Como vai ficar Vou colocar no modo rápido aqui, rapaziada Vou tentar colocar esse peito de motor aqui Que o bagulho tá louco Ó A bagaceira que tá na garagem Mas é isso Vambora Acompanha aí Vou tentar colocar por aqui a câmera Aqui em cima Ou em qualquer lugar Vou tacar marcha Acompanha aí É, tropa Amanheceu E agora eu vou mostrar Como ficou pra vocês A câmera descarregou ontem Só um detalhezinho Pra vocês verem Olha isso Olha como que ela ficou, rapaziada Dá uma atenção, tropa Olha a diferença E aí O que vocês acham? Peiteira Que deu um trabalho Pra nós colocar Mas vocês não estão ligados Ó, para na mão Zero, bem novo Tem qualquer dois parafusos aqui ainda, rapaziada E ontem lá Tava como? Cansadão Eu nem coloquei Falou, qualquer dois amanhã eu coloco Aí eu coloquei ainda Filtro também tá sem Mas suave Deixava sem filtro no dia Aí Mas agora também ficou novo, hein Nossa senhora Tô apaixonado, rapaziada E aí O que vocês acham? Deixa nos comentários, hein Mano A opinião de vocês O que você achou da hora Se não achou Tá até sem placa aqui Tá sem placa é zero, né Tropa, mano Tô apaixonado Nem dormi direito pensando nela Olha isso, mano Tem que gravar agora uns video No grau com ela, né Pra soltar lá no Insta Apreciou essa belezura aí, rapaziada Coelhinho do mal E tá aí A branca de neve Agora é as duas, né Rapaziada Olha a outra aqui, ó Olha a outra aí Branca de neve Essa aqui tá um pouquinho Descansando, né Do canal aí Daqui a pouco ela volta Daquele jeitão Então vamos colocar a minha meia zona Nas mídias primeiro E vambora É nóis E é isso Acompanha esse próximo vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E até a próxima Vambora